Parecia impossível, mas aconteceu, galera. Não dá pra perder essa oportunidade. Se você já é assinante Xbox Game Pass Ultimate, você pode estender a sua assinatura por mais um ano. Isso mesmo, mais um ano por apenas R$199. Mais tempo com Live Gold Game Pass no Xbox One e também no PC. Promoção exclusiva da Global Cards, link aqui na descrição. Foi bom enquanto durou. Esses 5 jogos estão deixando, estão indo embora, dando adeus ao Xbox Game Pass. E tem muito jogo bom. Esse é o problema. Tem jogo bom indo embora do Game Pass. Se preparem para ruxar e jogar esses jogos enquanto ainda dá tempo, porque eles estão saindo do Game Pass. E com certeza, algum ou alguns deles você está jogando. E eu não vou pedir like nesse vídeo, porque eu sei que você já dá o like. Reclamam que eu não peço like. Eu peço muito like, mas quando eu não peço, ninguém dá. Diminui muito o número de likes. Então deixem o like no vídeo e vamos conhecer esses 5 jogos que estão saindo do Xbox Game Pass. Que pena. Eu não queria ter que falar isso, ter que dar essa notícia aqui nesse vídeo do canal. É uma coisa bem triste para muita gente que deve estar jogando, com certeza, algum desses jogos. O primeiro jogo que vai sair a uma perda muito grande é o game Sombras de Mordor. Esse game está dando adeus ao Xbox Game Pass em breve, juntamente com Tomb Raider Definitive Edition. Dois jogaços já. E o terceiro game que vai sair é o Tom Clancy's The Division, o primeiro game. Nesse caso aqui, eu acho que a volta dele há pouco tempo para o Game Pass e agora ele sair tão rápido é um erro. Acho que foi um erro da Microsoft ou da Ubisoft. Alguma coisa aconteceu que eu tenho quase certeza que era para ter chego o segundo The Division e não o primeiro. E The Division 2 deve estar chegando em breve ao Game Pass. Depois a gente vai ver aí, a gente conversa aqui no canal. E o quarto game que vai sair é o Resident Evil 4. Está indo embora do Xbox Game Pass. E o último game é um game retrocompatível, Saints Hall The Third. É um jogo bem divertido de Xbox 360. Já tem até versões remasterizadas para o Xbox One e outras versões desse jogo também é bem divertido. Esses cinco jogos estão dando adeus ao Xbox Game Pass. Me diz aí, está jogando algum jogo desse ou estava pensando em jogar algum? Se estava fazendo isso, como eu falei antes, corre para jogar agora enquanto ainda dá tempo. Deixa aqui embaixo o seu comentário. Qual desses jogos você vai sentir mais falta e qual jogo você está esperando ansioso que entre no Xbox Game Pass. Se curtiu o vídeo, não esquece, segue o canal no Instagram, tem também o Facebook, tem também o Twitter. Os links estão aqui embaixo na descrição. Já somos só Xbox. Falou? Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.